Não, é verdade. Herança maldita que o presidente vai receber em 2023, não que o presidente Lula recebeu em 2003, 20 anos atrás. E todos os especialistas, a instituição fiscal independente, o lei, o acompanho, apresentaram esse cenário e disseram que havia alternativas. Havia alternativas. Porque, evidentemente, nós precisamos, numa situação emergencial, como estamos passando, de auxiliar aqueles que estão na pobreza e precisa ter um programa emergencial para isso. E depois estabelecer um programa permanente, etc. Já havia um programa para isso de quase duas décadas, que era o Bolsa Família, que tinha um cadastro bom, considerado bom, uma organização. Tudo isso foi destruído por esse governo. Primeiro, é bom lembrar, teve o auxílio emergencial de R$ 600,00, o governo queria R$ 200,00. Foi multiplicado por três, por causa do então presidente Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados. Aquilo permitiu que o Brasil, ao invés de ter um crescimento negativo o ano passado de menos 4,1, poderia ter tido um crescimento de menos 9, como era estimado pelo FMI. Seria uma tragédia. Uma tragédia. Teve menos 4,1. Claro que não é um resultado bom, mas seria uma tragédia se era aquilo que tinha sido previsto pelo FMI, se não tivesse o auxílio emergencial, que teve e na forma aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora é um auxílio de R$ 400,00, que não são R$ 400,00 como era em relação ao auxílio emergencial, porque vai comprar muito menos, tendo em vista a inflação de alimentos e a situação que vivemos. Agora, a questão que se coloca fiscal é gravíssima. Você conversa com todos os especialistas, eles apontam, e eu citei a instituição fiscal independente, por exemplo, que acompanha isso para e passo, o que vai acontecer nas contas públicas e como isso vai amarrar o país. E eu lendo agora uma avaliação econômica ontem à noite, se o Brasil voltar a crescer 2% positivo, só em 2027 chegaremos ao PIB de 2013. É um negócio inacreditável, quer dizer, em 2027 nós vamos chegar em 2013, 14 anos atrás. Então nós estamos numa situação econômica gravíssima, mas não há governo. O Paulo Guedes, o falastrão, aquele que nunca escreveu um livro, diz que não falou mais de recuperação em V, mas, meu Deus, quantas vezes nós ouvimos isso. Então é uma situação grave, o governo é irresponsável, a Câmara é irresponsável aprovando isso, o Senado ainda, aqueles setores econômicos responsáveis se apoiarem e serão irresponsáveis, e a situação é muito grave. Enquanto isso, o andar de cima está muito bem. Nunca teve tantos lançamentos de luxo na cidade de São Paulo como agora. Nunca, nunca na história, nunca. É uma festa. A concentração de renda aumentou ainda mais durante a pandemia, como os especialistas tinham dito que ia acontecer. Aconteceu exatamente como falava. Então é uma situação muito grave e a tendência é acirrar a pobreza, impossibilidade lá na frente de um caos social, em pleno processo eleitoral, apimentado pela violência que o Bolsonaro vai impor às eleições do ano que vem. Nós temos a fala do Guedes, você citou aí sobre a questão do crescimento em V. Ontem ele deu entrevista à TV Bandeirantes. A gente pegou aqui um trecho, eles cederam a imagem para a gente. Vamos assistir. Eu nunca disse que o Brasil vai continuar em V. V é o que aconteceu, é a recuperação sícronica. Botamos o Brasil em pé. A taxa de desemprego hoje é 12,6, quando o Covid chegou era 12,4. Ou seja, houve uma explosão de desemprego e voltou para onde estava. O PIB é a mesma coisa, estava lá embaixo, no fundo do poço, voltou para onde estava. Então nós colocamos o Brasil em pé. Isso é o V. Acabou o V. Agora vamos falar de futuro. Vila, ele falou que eles colocaram o Brasil em pé. É um picareta. Desculpe usar essa expressão, mas com o Paulo Guedes não tem conversa. Ele não conhece nada de economia, de teoria econômica, de macroeconomia. Não conhece o Brasil. Ele não conhece o Brasil. É um sujeito que foi fazer pós-graduação, inclusive com recursos públicos, como todo mundo, inclusive eu. Ele foi ao exterior. Quando ele voltou, ao invés de ele estar no Brasil, ele disse que ele não conseguia se encaixar no debate econômico. Sabe por quê? Porque o debate econômico, quando ele voltou, era de alto nível. E ele não conseguia mesmo. Porque ele é medíocre. Aí ele foi para o Chile, do Pinochet, na Universidade Nacional, controlada pela ditadura. O Pinochet que tinha as mãos sujas de sangue. Um dos maiores assassinos da história da América Latina. Porque ele disse que lá era legal para ele. É inacreditável. Quer dizer, o sujeito vai para a ditadura do Pinochet. Aí trouxeram ele. Quem trouxe o Paulo Guedes? Vamos lá. Vamos lembrar. Luciano Huck, né? É duro ter memória, né? Luciano Huck. Porque ninguém levava Paulo Guedes a sério, não é verdade? Aí apareceu a possibilidade de uma candidatura a Luciano Huck. Vamos recordar. Recordar é viver. Diz a música. Não vou cantar. Mas diz a música. Aí o Luciano Huck trouxe o Paulo Guedes. Só que o Luciano Huck, na campanha de 18, assim como nessa, ele ameaçou sair, mas não saiu. E aí o Paulo Guedes teve contato, o Bolsonaro, falaram lá, olha, tem o Paulo Guedes. E ele disse que na primeira conversa ele ficou encantado com o Paulo Guedes e vice-versa. O Paulo Guedes, todo mundo sabe, é um falastrão. É um sujeito com problemas emocionais graves. É um especulador. Ganhou dinheiro na Bolsa, ganhou. E precisa ser economista para ganhar dinheiro na Bolsa? Eu queria saber. Precisa ser um gênio da economia? Não. Mas eu vi gritar do nome dele na Avenida Paulista. Nunca vi na minha vida. Paulo Guedes, Paulo Guedes. A pessoa gritava. E eu falava, acho que achava que eu era louco. Eu falei, se você tem um enganador, me manda um livro dele para eu ler. Eu quero ler, quero ver. Porque eu conheço as pessoas pelo livro, ou pelos livros. Se não escreveu, não serve para ser economista. Quem é esse cara? Eu aprendi com o Céus Furtado. Quando eu fiz economia, eu não acabei. Mas eu lia Céus Furtado. Eu lia os manuais que eram do Carlos Lessa, do Barros Castro. Li Inácio Rangel. Aí depois, claro, lia Mário Henrique Simonsen. Passava por Delfim Neto. Eu li esses. E todos aqueles que... E li os clássicos da economia mundial, evidentemente. Que ele disse que leu o Keynes. Mentira! Naquela reunião que, graças ao ministro Celso de Mello, o Brasil conheceu, que o Sérgio Moro solicitou, ex-ministro à época, ele disse que leu três vezes o Keynes. Ele não leu uma, nem a orelha. E em inglês. Puxa, que incrível! Coisa fantástica! E o Bolsonaro, quando viu falar em Keynes, achou que era o amigo do Queiroz. Que era do Ricardo Lessa lá, do Rony Lessa lá, o assassino de Marielle Franco. Porque ele nem sabia quem é esse tal de Keynes e tal. Ele disse que leu três vezes e ninguém entendeu do que ele estava falando. E que adianta ler três vezes se não entende nada? Então, essa é a situação. Agora, a Faria Lima comprou o Paulo Guedes durante um bom tempo. Depois coloca um cartaz. Mas comprou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era um gênio da raça, sabia tudo e tal. Eu vi muita gente que agora finge que não tem nada a ver com o Paulo Guedes, mas apoiava. Lembro um pouco, em Minas Gerais, em 1987, 88, o Newton Cardoso era o governador. Era um desastre o Newton Cardoso, um desastre. Aí você perguntava, mas você votou no Newton Cardoso? Não, ninguém tinha votado no Newton Cardoso. Pô, mas como? O cara foi eleito. O Newton ganha do Itamar, inclusive, hein? Vamos lembrar daquela eleição. E o Newton Cardoso, um corrupto de marca maior, de uma incapacidade absoluta, tanto que fizeram um atentado, jogaram um dicionário no Palácio da Liberdade. Era semiletrado. Então, aí agora, o Paulo Guedes, ninguém tem nada a ver com o Paulo Guedes. Mas como? A elite rastaquera? Os rastaqueras não apoiaram isso daí? É que, numa entrevista, você tem de bater de frente. Não pode ser chapar branca. Ele fala, mas pera, você disse, o que é isso? Você destruiu o país, pega os dados econômicos. Foi tudo errado. Não aconteceu nada do que ele falou. Tudo, todos. Se você for pegar todos os setores da economia... E ele fez um super ministério, que foi um erro. Qualquer pessoa que conhece a máquina de Brasília, você não pode juntar cinco ministérios num só. Se você, sendo já ministro da Fazenda, só da Fazenda, já dá um trabalho danado, imagina ter incorporado. Isso ocorreu no governo Collor. Nas duas gestões, de Zélia Cardoso de Melo e Marcílio Marques Moreira. O Marcílio começou a dividir um pouco o ministério, já na segunda fase do governo Collor. Termina muito rápido, como é sabido. Mas é um absurdo. Então, até a estrutura organizacional, ele não conhece a máquina pública. E, insisto, ele não conhece o Brasil. Se você falar onde fica aqui, Xeramobim, se ele conhece o sertão central do Ceará, ou o semiárido nordicino, ele não sabe. A vida dele foi Rio de Janeiro, Chicago, Chicago, Rio de Janeiro. E ele conhece uma parte do Rio. Acho que não foi nem para a Baixada Fluminense. Então, é esse homem que é o ministro da Economia e que fala uma bobagem como essa. Os dados são falsos. Toda a equipe econômica que ele inicialmente levou, todo mundo foi caindo fora, paulatinamente. E o país está destruído, com a parte fiscal destruída. Um país que não tem projeto. Era perguntar para ele, para onde você vai levar o país? Porque qualquer governo tem um programa. Esse aí é um governo tão fora da curva que sequer programa tem. A gente não sabe por onde o Brasil vai. E aí E aí